Dia 28 de março de 2019, aconteceu o primeiro campeonato britânico de corrida virtual e consagrou o primeiro campeão de ciclismo virtual Cameron Jeffers. Isso foi um marco na história porque afinal de contas é o primeiro campeão virtual com um evento com a chancela do Zwift, da Federação Britânica, da UCI. Todas as chancelas que um campeão precisa ter para se sentir realmente um campeão de peso. Isso aconteceu no dia 28 de março de 2019. Dia 19 de setembro Cameron Jeffers foi desclassificado, desonrado e banido do esporte virtual e recebeu seis meses de suspensão das provas reais. Parece que o ciclismo está fazendo uma ótima transição, pelo menos no histórico de doping, do esporte real para o esporte virtual. Eu quero tentar fazer um vídeo onde eu só vou narrar os acontecimentos e eu realmente estou super curioso para saber qual é a opinião de vocês. Eu continuo com a mesma posição, eu não gosto de falar de doping, por quê? Doping no mundo real, você tem uma faixa do que é permitido, que é muito pequeno, uma faixa do que é proibido, que é muito pequeno e você tem uma faixa cinza que é imensa. Essa faixa cinza, ela é uma porta de entrada para as ações, as brigas entre advogados e não necessariamente sobre o que é certo ou o que é errado. A área cinza, o seu médico prova que você precisa, toma o seu remédio e aí é a área cinza. As pessoas se concentram muito no que pode e no que não pode, só que é a área cinza que as pessoas usam para ter vantagem e é essa área cinza que prejudica algumas pessoas que não têm a estrutura para entender a complexidade da área cinza. Então é por isso que eu não gosto de falar de doping. Sendo o campeonato virtual algo novo para todo mundo, eu vou tocar no assunto e eu gostaria muito de escutar a opinião de vocês. No dia 28 de março aconteceu o campeonato, no dia 19 de setembro o Cameron Jeffers foi desclassificado. No dia 4 de outubro o Cameron Jeffers gravou um vídeo falando sobre o assunto. Ele não necessariamente se defende ou diz que não fez nada errado, o que ele fala ele pede desculpa para todas as pessoas que apoiaram ele na jornada para se tornar campeão britânico, mas o que ele explica é o seguinte. Muito antes do evento classificatório que foi dia 24 de fevereiro, segundo ele, meses antes, uma pessoa entrou em contato com ele e perguntou se ele queria uma Tron Bike. Tron Bike é aquela bicicleta do Zwift com a roda Neon, que não é a bike mais rápida do Zwift, ela está entre as mais rápidas. Ele falou que seria legal ter uma Tron Bike. A Tron Bike não pode ser comprada, ela tem que ser desbloqueada. Para desbloquear você precisa escalar 50 mil metros. O Cameron Jeffers, mesmo sendo da geração Zwift, tendo um apego à conta pessoal dele do Zwift, ele achou interessante dar o acesso e a senha dele para uma pessoa que prometeu para ele uma Tron Bike em troca de nada. Ele fez isso, conseguiu a Tron Bike. E ele usou essa Tron Bike durante meses, antes da classificação, usou a Tron Bike na classificação e na final. No dia 8 de abril, ele ficou sabendo que a federação recebeu uma denúncia questionando a aquisição da Tron Bike dele. E no dia 9 de setembro, ele foi desclassificado, desonrado e banido por aquisição controversa do equipamento que oferece vantagens sobre outros competidores. Um dos argumentos que ele usa para se defender, e quando eu estava assistindo o vídeo eu achei bem razoável, foi o seguinte. A classificação aconteceu dia 24 de fevereiro. A final aconteceu dia 28 de março. Ele adquiriu a bicicleta muito tempo antes da classificação. O regulamento de especificação do equipamento foi escrito, foi divulgado no dia 8 de março. Ou seja, o regulamento foi divulgado entre classificação e a final. O que por si só não faz sentido. Como ele mesmo diz, ele falou assim, bom, mas como que eu posso ser culpado por algo que eu tenho muito antes do regulamento, eu não infringi nada porque não tinha o regulamento. O que faz total sentido. Só que tem um pequeno detalhe. Segundo os regulamentos para qualquer usuário do Zwift, qualquer pessoa que tenha a conta no Zwift, independente da competição ou não, você só pode logar atividades baseadas em performance humana. Você não pode usar simuladores nem robô. A partir do momento que ele aceitou a proposta de um cara que iria usar simuladores para fazer com que ele desbloqueasse a bike, eu não sei se eu falei, mas a Trombike não pode ser comprada. Você tem que escalar os 50 mil metros. Então ele aceitou a proposta, desbloqueou e ele começou a usar a bike. Só o fato dele ter feito isso já era motivo suficiente para cancelar a conta dele. Como o evento é Zwift, Federação de Ciclismo Britânico e a UCI, esses regulamentos têm que se conectar de alguma forma. E daí de novo, o Cameron Jeffers por si só, ele não tem um corpo jurídico para conseguir representá-lo de uma forma que ele consiga fazer a diferença perante ao Zwift, Federação Britânica e a UCI. O próprio Cameron Jeffers, ele explica algum, ele narra alguns fatos que são, no mínimo, curiosos. No dia 24 de fevereiro aconteceu a classificação. Os dez primeiros iriam passar a classificação. Ele ficou em décimo segundo. Para a surpresa dele, subitamente, dois ciclistas foram desclassificados. Por quê? Ninguém sabe, ou pelo menos eu não sei de ninguém que tenha algum motivo oficial por qual dois ciclistas foram desclassificados. Ele subiu para décimo, foi para a final. Classificação, dois atletas saem subitamente, imediatamente depois o regulamento aparece. Provavelmente, eles identificaram algum tipo de fraude ou irregularidade. Aí que tá. Como que vai existir uma fraude se não existir o regulamento? Mas algo que talvez eles acreditassem que não fosse de acordo com o que eles gostariam que fosse o campeonato? Então, eles tiraram dois caras, criaram o regulamento para que a final acontecesse baseado no regulamento. Entre aspas. Segundo o próprio Cameron Jeffers, o regulamento, ele também se estende ao regulamento da UCI, inclusive a pesagem dos ciclistas, que tem que acontecer num determinado tempo antes da competição. Esse tempo não foi respeitado, de longe foi respeitado. Todos os ciclistas deveriam ter um monitor cardíaco. Um ciclista não tinha, não estava funcionando muito o monitor cardíaco. E mesmo assim, a prova aconteceu. Então, foram vários fatos que mostram tanto os WIFT, como a Federação Britânica, como a UCI, não estavam prontos para colocar um evento desse para acontecer com a repercussão que teve. Consequentemente, eles se sentiram prontos para banir o cara. Então, para o bem ou para o mal, eu não sei, ele se tornou um exemplo. Mas agora, a minha pergunta é, do ponto de vista, SWIFT, Federação Britânica e UCI, eles estavam prontos para colocar esse evento? Eles estavam prontos para expor esses atletas a regulamentos que não estavam bem estabelecidos? Consequentemente, eles poderiam ser prejudicados pela falta de organização? Nós, nesse momento, sabemos que você não pode ter nenhuma atividade logada que não seja feita por você. O SWIFT identificou do Cameron Jeffers, através do robô, meses antes, que ele fez várias atividades. O robô, o simulador, talvez sem nenhum conhecimento dele, através de um programa que alguém colocou, com a autorização dele, várias atividades de 200 quilômetros a 2 mil watts, ele pesando 45 quilos. Ok. Isso segundo ele, com o consentimento dele, não da atividade. Mas o SWIFT identificou essas atividades. A pergunta é o seguinte. Você é um cara que começa no SWIFT, começa a competir, vai para nível nacional, e de repente você está lá no nível internacional, e você ganha um campeonato, dois dias depois você recebe uma carta que você está banido do esporte, que você está suspenso, por doping virtual. Você está assim, eu nunca fiz nada. Você pede para um amigo te ajudar, ele identifica que um hacker entrou no seu computador. Você volta para os caras, humildemente, você não tem os advogados do SWIFT, nem da Federação Britânica, nem da UCI. Você volta lá sozinho, e fala assim, ó, esse aqui é meu amigo, ele disse que um hacker entrou no meu computador. E aí? Daí todo mundo vai começar a usar essa desculpa. Os que efetivamente hackearam e os que não hackearam, é a mesma coisa do doping. Ah, foi contaminação alimentar. Ah, foi o gel que eu passei que eu não sabia. E aí o que acontece? Tem o que é proibido, tem o que é permitido, tem a área cinza. Quem tem recurso para explorar a área cinza, consegue andar pela área cinza, de forma que favorece a performance. Quando o Chris Froome foi pego com o analítico, com o achado analítico adverso, ele contratou diversos especialistas, diversos advogados para reverter a situação. Reverter porque ele tinha certeza que ele estava certo, ou reverter porque ele consegue reverter através dos estudos dos advogados e etc. O que não é verdade para o atleta comum. Então, o atleta comum, será que ele tem poder aquisitivo para conseguir navegar na área cinza quando ele fica resfriado? Será que ele consegue saber exatamente qual que é o remédio que ele tem que tomar? O quanto ele pode tomar? Será que ele tem dinheiro para fazer um exame para saber se no corpo dele aquela dose recomendada que é aceita não vai aparecer como uma dose maior porque ele estava desidratado? Então, é um assunto extremamente complexo. Então, a grande pergunta, de novo, nesse momento, se o Zwift, a UCI e a Federação de Ciclismo Britânica, se eles tiveram que escrever um regulamento do equipamento entre classificação e final, é porque, obviamente, eles não estavam prontos para colocar o evento na proporção que foi. Enfim, qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Bons treinos. Prometo não falar sobre doping por um bom tempo.